Acidente grave em Lusiane, na região do entorno. O motorista estava bêbado. Você revê a cena aí. E a Gabi tem mais detalhes pra gente. Pois não, Gabi? Boa tarde. Boa tarde, Henrique. Boa tarde ao pessoal que está ligadinho aí no Balanço Geral. Henrique, esse acidente aí aconteceu no sábado agora. Viu câmeras ali do estabelecimento. Isso aconteceu bem em frente a uma distribuidora de bebidas. Isso lá em Lusiane, lá no setor Mandu. E as câmeras flagraram o momento exato desse atropelamento, Henrique. A polícia militar foram os primeiros a serem chamados ali pra atender essa ocorrência. E segundo informações da PM, teria acontecido da seguinte forma. O motorista deste carro, que aparece nas imagens aí, invadindo a calçada, atropelando as pessoas que estavam em frente a essa distribuidora de bebidas lá em Lusiane, ele teria perdido o controle do veículo na hora de fazer um balão. Tem um balão próximo a essa distribuidora ali no setor Mandu. E aí, no momento em que ele foi fazer essa conversão, foi dar a volta nesse balão, ele teria perdido o controle do veículo e acabou indo pra cima das pessoas que estavam nessa distribuidora de bebidas. Inclusive, as imagens chamam muito a atenção, principalmente porque a gente vê várias pessoas ali em frente a essa distribuidora. Isso foi por volta das nove e meia da noite, né? A distribuidora estava bem lotada de pessoas ali no local. E aí, no momento em que as imagens mostram ele realmente invadindo. Ele chega a atropelar, inclusive, uma pessoa que estava ali naquela distribuidora e ele só para porque ele bate em outro veículo que estava estacionado ali, Henrique. E esse motorista estava bêbado, Gabi? Olha, Henrique, como eu disse, a polícia militar foram os primeiros que foram chamados, né? Esse motorista, ele acabou atropelando uma pessoa e aí eles chamaram o SAMU para fazer esse atendimento. Com muita sorte, não havia ninguém dentro deste outro carro, porque ele chega a bater em um carro que estava estacionado. Esse carro apenas estava estacionado, não tinha ninguém dentro deste veículo, mas ele acabou acertando essa pessoa que estava ali no local. E aí ele foi levado, né? Primeiramente foi socorrido pelo SAMU ali no local e depois é encaminhado para a UPA de Lusiânia. Aí sim, esse motorista, ele foi encaminhado para a delegacia, porque segundo informações das testemunhas, ele estava visivelmente embriagado. E segundo informações também da polícia militar, ele estava visivelmente embriagado. Aí sim, lá na delegacia, ele fez o teste do bafômetro, o teste do etilômetro e constatou realmente, viu Henrique, ele estava assim embriagado, segundo o delegado, inclusive constatou ali 0,64 miligramas de álcool por ar expelido. A gente sabe que a lei seca, ela é tolerância zero, né? Mas há um limite aí de 0,33 miligramas de álcool por litro, onde a pessoa, ela pega uma pena leve, que é a pena de infração. Mas no caso deste motorista, que constatou aí 0,64 miligramas de álcool por litro de ar, aí já configura crime, viu? Então ele foi preso, foi levado à delegacia, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante por ter atropelado aí esse rapaz que estava ali na distribuidora, Henrique. Eu quero chamar a sua atenção para dois detalhes nessa imagem que realmente impressiona e que está rodando o Brasil. Eu vou tirar aqui um pouquinho a Gabi do meu telão para chamar a atenção por esse homem aqui, ó, com camisa de futebol. Olha só, ele escapa... De quem para trás aqui ele escapa? O que estava na frente dele não teve jeito, acabou sendo carregado, atingido pelo carro, que acaba batendo em outro veículo estacionado. Quero que o Cris repita mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para esse tanto de gente aqui na porta da distribuidora. Imagine vocês se esse motorista perde o controle da direção e vem aqui, ó. Aí a tragédia seria ainda muito pior. Tem uma pessoa que foi atendida e levada ao hospital. Ele teve ferimentos na cabeça, não é isso, Gabi? Essa pessoa que foi atingida pelo carro, atropelada? Foi isso mesmo, Henrique. Ele que foi atropelado, ele estava ali na calçada, né, junto com outros amigos, mas ele acabou sendo atropelado por esse veículo. Ele foi arremessado a mais ou menos uns três metros ali do local do acidente por conta dessa batida. Inclusive, ele chegou a bater a cabeça no retrovisor de um carro, Henrique. No momento, ele não desmaiou. Ele disse apenas que saiu um pouco tonto, desnorteado ali do acidente, mas com ferimento na cabeça. Então, ele foi atendido ali pelos socorristas do SAMU e logo encaminhado para a UPA de Lusiânia, realmente por conta desse machucado, desse machucado na cabeça. Ele estava realmente com ferimento na cabeça, a cabeça bastante machucada. Mas, graças a Deus, foram apenas ferimentos leves, apesar dessa imagem chamar a atenção, né? Porque, a princípio, a gente imagina que ele foi esmagado nesse atropelamento. Mas, graças a Deus, foi só um ferimento leve ali, apesar de ter sido na região da cabeça. Mas ele passa bem, viu, Henrique? Agora, a tendência, ô Gabi, é audiência de custódia. O motorista que estava bêbado paga fiança e é liberado, responde em liberdade, não é isso? É, Henrique, ele vai passar pela audiência de custódia, apesar de ter constatado aí 0,64 miligramas de álcool por área expelida, onde já é configurado crime de trânsito, né? Mas ele passa realmente pela audiência de custódia e vai depender do entendimento do juiz neste momento aí, né? A princípio, a fiança não seria neste momento, por já ter configurado o crime, mas aí a gente precisa saber se ele pega essa pena ou não de quatro anos ou mais, se ele fica preso ou se ele é liberado, né, Henrique? Ao vivaço no balanço! Gabi Maria! Valeu, Gabi!